Fala galera do YouTube, como estão? Tranquilos? Aqui é o Mivensa e gente, é o seguinte, estou aqui trazendo para vocês mais um joguinho aqui, né? Naruto Store 4, para quem já sabe, para quem não sabe, o Naruto Store 4, gente, prazer, Naruto Store 4, tá? É o seguinte, gente, a gente sempre traz algumas partidas aqui para vocês, de algum personagem específico. Me pediram para trazer o Kakashi versus o Gai-sensei. Eu vou fazer uma coisa diferente, geralmente eu jogo sempre com os mais fortes, os mais queridinhos, né? Eu vou jogar com o Gai contra o Kakashi dessa vez, tá? Então bora lá e vamos botar eu contra eu ali, né? O Gai vai jogar com o Kakashi ali contra mim aí, que eu sou o Gai também, tá? Então é isso aí. E vamos colocar aqui na Aldeia da Folha, na Mansão Hokage. Já peço para vocês aí, deixar seu like e se inscrever no canal, que eu tenho que conhecer o personagem agora aqui, só um minuto. Ah, lembrando que... Lembrando... Espera aí. Lembrando que estamos jogando a 60 FPS, gente, 60, rodando lisinho, gente. Boa! Boa! Ah, tomei uma também. Toma! Boa! Boa! Eita! 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 Boa! Toma! Toma! Pera! Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Segundo round, lutem! Boa! Boa! Caraca, meu irmão! Não, mas tá tranquilo Caraca, menino Caraca, menino Eu tô apanhando, cara Toma Caraca, menino Difícil Difícil, difícil Mas ganhamos Foi difícil Bem difícil, por sinal Eu já acho que eu vou tirar um B Talvez Ah, acho que um B Acho que um B eu vou tirar Vamos ver Vamos ver se a gente vai tirar um B Um C Ah, não Tá, tá bom C é bom C significa campeão É isso aí Galera Muito obrigado a quem compareceu aqui no vídeo de hoje É isso que eu vou fazer Vou jogar duas rodadas Todos os vídeos vão ser assim Tá, pra não ficar tão extenso também Muito cansativo O jogo de luta, pra mim, é muito cansativo Tipo, imagina jogar 30, 40, uma hora de luta É cansativo Então vamos jogar uma partida Daqui, sei lá Daqui uma semana Duas, três Sei lá Posto de novo mais um videozinho de luta Do Naruto Ou outro jogo de luta, né Mas é isso Muito obrigado a todos Quem compareceu aqui no vídeo Não esquece de deixar seu like Tem vários vídeos aqui no canal Tô postando praticamente todos os dias, gente Então quem puder dar essa moralzinha pra mim Chegar nos mil inscritos aqui Ajuda muito, tá Muito obrigado a todos Até a próxima Falou Tamo junto